Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Punta Grossa, no Paraná e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como eu escolho as minhas corridas. Bora lá! Então galera, eu estava meio assumida por aqui, é que está bem corrido o meu dia a dia aqui, meus afazeres, estou com novos planejamentos, novos projetos referente à contabilidade então está me tomando bastante tempo e eu tomei sem tempo para gravar os vídeos, mas hoje deu certo, sobrou um tempinho para mim aqui e resolvi gravar. Então vamos ao que interessa, né galera? Quando eu chamo uma corrida, ele aparece um quadradinho assim e daí ele tem várias informações. É muito importante que vocês analisem as informações que estão nesse quadradinho, porque é a partir dele ali que você vai ter as primeiras informações sobre a corrida. Então vou colocar um print aqui, vocês vão, vou analisar junto com vocês como que foi essa corrida aqui, ó. Então vejam, a primeira informação que aparece ali pra mim é quantos minutos que eu tô pra ir buscar o passageiro. Ó, nessa corrida ali ele aparece, né, que eu tô a dois minutos do passageiro. Então seria uma corrida, né, bem pertinho ali, bem tranquila de ir, né. Ó, mais abaixo ele aparece a distância que eu tô do passageiro. Então ali aparece que nessa corrida eu tô a 500 metros do passageiro. Então realmente bem pertinho, né, da onde eu estou ali, da onde eu estava. Então, assim, se eu só analisar por esse lado, beleza, né, a corrida ali é bem pertinho, então bem tranquilo de ir pegar o passageiro. Então, normalmente eu escolho, assim, em corridas que eu esteja bem próxima, não tão próxima assim, mas, digamos, até 2 quilômetros, mais ou menos, do passageiro, eu aceito corridas. Outra informação importante que tem que analisar é quantas estrelas que tem esse passageiro. Nesse caso aí, ó, ele tá com 4,99, então é um passageiro bem avaliado. Então, provavelmente é um passageiro que ele não vai dar problema. Então, em questão de estrelas, eu também analiso, eu pego no máximo 4,8. Quando tá 4,7, alguma coisa ali, 4,79, eu já vejo bem, analiso se vale a pena ir pegar o passageiro. Porque quando ele tá com uma avaliação menor, assim, é porque aconteceu alguma coisa nas outras corridas com ele, né. Então, é melhor analisar ali, já ver bem direitinho, ver se vale a pena você ir pegar o passageiro ou não. E a outra coisa que aparece aqui no meio ali, ele aparece o destino. Esse destino nunca é, ele não aparece exato onde você vai, normalmente ele sempre aparece a localidade que é pra levar o passageiro. Então, por ali você já tem uma base pra que lado que você vai ir, né. Mas, vejam bem nessa corrida ali, o que que tá escrito ali. Destino São Caetano do Sul. Então, era pra levar pra São Paulo, esse passageiro. Até ele aparece ali embaixo, ali, viagem longa, mais de... Ali tá 45, mas provavelmente é mais de 450 quilômetros. Então, se eu já pegasse essa corrida, assim, de cara, só pela distância que eu tava do passageiro, eu ia ter uma surpresa na hora que eu chegasse lá, pegasse ele, né. Porque daí ele ia falar, ah, eu vou ir pra São Caetano do Sul. E daí, né. Então, tipo assim, né. Vou ir pra lá, pra São Caetano, e depois como que vai ser a minha volta? Vou voltar vazia, né. Porque vai ser muito difícil eu conseguir uma corrida de lá, pra aqui, pra Ponta Grossa de novo. Então, tem que... Sempre quando aparecer, né, quando eu tocar ali, quando eu piscar ali a corrida, sempre tem que analisar os dados. Porque, por uma informação, pode ser bem boa a corrida, mas por outra, nem tanto. Então, essa aí foi uma corrida que eu não peguei, né. Porque, enfim, era final de tarde. Daí, eu, né, saí daqui pra ir pra São Caetano do Sul, não fui. Né, então, analisei bem ali, achei melhor não ir. Vamos ver essa outra corrida ali, ó. Então, ele diz ali que eu estou a 15 minutos de distância do passageiro. E eu tenho que percorrer 11,1 quilômetros pra chegar até o passageiro. Então, eu tenho que percorrer 11 quilômetros. Então, tem que analisar pra ver se vai valer a pena. Porque nessa distância aí, eu tô abastecendo com etanol agora, né. Então, eu vou conseguir fazer... Vou gastar 2 litros de etanol só pra ir buscar o passageiro. E vai que é uma corrida mínima, né. A corrida mínima da Uber tá dando 4,50 pro motorista. Então, eu receberia do passageiro 4,50. E gastaria aí 7 reais de combustível. Então, vou saindo prejuízo, né. Então, essa é uma corrida que eu não pego. Porque ele só tem destino ali, né. Destino periquitos. Então, pode ser bem pertinho, pode ser longe. Né, não sei. Não tem como a gente saber certinho aonde que vai pegar e aonde que vai levar o passageiro, né. Então, como é distância longa pra ir pegar o passageiro, eu não vou. Eu realmente, até no máximo 2 quilômetros pra ir pegar o passageiro, até vou. Mas mais do que isso, já tem que analisar muito bem pra ver se realmente vale a pena. Nessa outra corrida aí, vocês podem ver que eu tava bem pertinho, né, do passageiro. A 2 minutos de distância dele pra percorrer 300 metros, né. Pra ir pegar ele. Então, bem pertinho, bem tranquilinho. A única coisa que me preocupou foi as estrelas. Tava 4,83. Então, já abro um alerta aí, né. Que pode ser que tenha algum problema, né. Eu possa ter algum problema com o passageiro. Mas aí, como eu vi ali o destino, né. Nessa região ali de oficinas, olarias. Bem tranquilo. Então, essa foi uma corrida que eu aceitei. Levei o passageiro, bem de boas. Não tive nenhum problema. E esse é o tipo de corrida que eu aceito, né. Então, é pra ir pegar o passageiro bem pertinho ali da onde eu estava. E o destino também é destino conhecido, né. Na região ali, ó. Meio que central. Então, foi bem tranquilo. Bem de boas. Já na 99, ele aparece um pouquinho diferente a tela, né. Diferente um pouquinho da Uber. Mas ele aparece ali também as estrelas do passageiro. Ele aparece ali se ele pede com frequência, né. Se ele solicita a corrida com frequência. Ou, tem agora uma outra palavra, só que agora eu não vou lembrar. Que é quando ele não solicita muito, daí ele aparece uma outra palavrinha ali. Esse ali tá frequente, mas tem uma outra palavrinha. Não me recordo agora. Pra dizer que ele pede de vez em quando só. Não é recorrente, né. Daí, também aparece ali, né. Como vocês podem ver, a distância que você tá pra ir buscar o passageiro. Nessa aí, no caso, tava a 600 metros do passageiro. E eu levaria 3 minutos pra ir buscar o passageiro. Então, da 99 Pop, nesse primeiro momento, não tem como você saber aonde que você vai levar o passageiro. Então, são só essas informações que aparecem na tela. Daí, você tem que aceitar a corrida. Pra daí, depois, ele vai mostrar bem certinho aonde você vai pegar o passageiro. E aonde você vai levar. Daí, tem o destino bem certinho. Ele conta as ruas certinho. Então, antes de você iniciar a corrida, né. Na hora do seu deslocamento. Você já consegue ver bem certinho aonde você pega. E aonde você vai levar ele. Então, é bem tranquilo. Também, né. Você consegue analisar, né. Pra ver se é uma corrida que vai valer a pena ou não, né. Bem tranquilo. Mais uma informação que aparece na tela ali. Mas, no meu, não apareceu. Porque eu não consegui ainda tirar um print de uma corrida que tenha dinâmica. Como eu comecei a correr pouco tempo, né. E as dinâmicas estão bem fracas. Quase não tem dinâmica. Quase não teve dinâmica agora em janeiro e fevereiro. Então, eu não consegui ainda tirar um print pra vocês. Mas, daí, ele vai aparecer ali do ladinho. Ele aparece ali vezes, digamos, 1.3. Que daí, esse é o valor do preço dinâmico, né. Que vai estar a corrida. Então, você vai ganhar, em vez de ganhar o valor normal, ele vai ser multiplicado, né. Por 1.3 ali. Você vai ganhar um pouquinho mais quando tem a dinâmica. Mas, ele aparece ali. Sempre aparece na tela, tanto da Uber quanto da 99. Ele aparece ali preço variável. Daí, vezes o 1, alguma coisa, né. Que é o valor do preço dinâmico. Então, sempre, né. Sempre as informações que vão aparecer na telinha são essas. E não precisa, né. Quando tocar ali, né. Quando explodir na tela a corrida. Você não precisa aceitar correndo tudo. Ele fica ali um tempinho ali. Eu acredito que ele dê 7 a 10 segundos. Ele fica ali. Pra você analisar. Ver bem as informações certinhas ali. Pra ver se é uma corrida que vai valer a pena ou não. Então, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem o seu like. Se inscrevam no meu canal. Se você ainda não é inscrito. Comentem o meu vídeo. Me sigam lá nas minhas redes sociais. E... Que tá na descrição do vídeo. E... E até o próximo vídeo.